Amanhã é dia dos pais e em homenagem a eles a gente vai falar de pais e filhos aqui no Como É Que Se Toca mais uma vez, só que agora vai ser sobre a versão acústica e eu vou contar algumas curiosidades que você ainda não sabia Pais e Filhos, cara essa foi uma música que começou a ser escrita anos antes do lançamento dela em 1988 no disco As Quatro Estações A gente ficou muito tempo cozinhando o seu tema instrumental sem nenhuma ideia do que viria a ser a letra é o que conta o dado Villa-Lobos no livro dele, o Memórias de um Legionário a música não tinha letra também porque o Renato tinha uma mania que ele precisava escutar a música pronta primeiro antes de encaixar uma melodia de fazer a letra e foi só quando eles entraram em estúdio em 88 que finalmente o Renato escreve a letra de pais e filhos essa letra, como eu contei nos outros vídeos aqui do Como É Que Se Toca sobre essa música fala principalmente sobre suicídio e algo que o próprio Renato Russo diz em incontáveis entrevistas agora não significa que não haja outras coisas ligadas por exemplo, ela também foi uma homenagem do dado e do Bonfá aos filhos deles que tinham nascido naquela mesma época e inclusive eles se inspiraram no nome de uma revista, a revista Pais e Filhos, que existe até hoje Conta a história do Pais e Filhos O Bonfá já tinha sido pai e eu fui pai logo depois também a gente ficava lendo muito essa revista que tinha nas bancas de jornal Pais e Filhos, né? E o Renato olhava assim, pô, aí, bom, saiu essa música e... Pais e Filhos também é nome de um livro, como sempre na Legião, né? E esse é um livro do escritor russo Ivan Turgenev é uma história sobre um conflito entre gerações é a geração de 1840 e os nihilistas de 1860 cara, uma parada bem maluca, não tem muita coisa a ver com a música, se você for ver mas o Renato Russo, ele deve ter adorado essa coincidência porque ele adorava colocar nomes de filmes e livros nas músicas da Legião falando em música, quem assistiu a segunda parte da aula de Pais e Filhos da versão elétrica que eu publiquei no canal e que o link vai aparecer aqui em cima eu falei naquela aula que aquele riff principal o pam, 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 é inspirado em Blackbird, dos Beatles porque segue uma forma de tocar muito parecida e o Renato Russo era Beatlemaníaco cara, mas não é só isso eles também se inspiraram na música Fast Car de uma cantora americana, a Tracy Chapman olha como é que é parecido e sabe como é que eles chegaram na Tracy Chapman? é que o primeiro sucesso dela tinha passado numa novela que no Brasil avale tudo eu tô com mais raiva dela é ela que eu tô querendo nunca fui particularmente um noveleiro mas essa foi uma que todos nós acompanhamos sei que tu nunca foi noveleiro cara, sobre as guitarras, o dado conta o seguinte que elas foram muito inspiradas nos discos da Motown ali anos 60, Estados Unidos e tudo mais e aquele riff no finzinho da música ele tem muito a ver com Pale Blue Eyes do Velvet Underground olha como é parecido sim cara, a Legião gostava muito de se inspirar em outras músicas e Pais e Filhos não é exceção se você quer aprender sobre as guitarras da versão elétrica dá uma olhada na primeira parte da aula que eu publiquei no ano passado o link também vai aparecer aqui em cima e também está lá na descrição nesse vídeo eu vou falar apenas sobre a versão acústica ela é muito parecida com a versão original mas tem algumas diferenças que vale a pena trazer pra vocês vambora vamos lá, Pais e Filhos versão acústica cara, como é que funciona essa música? o Renato faz uma base e o dado ele faz base em alguns momentos mas ele faz principalmente as frases e também alguns dedilhados o que eu vou fazer? vou fazer uma coisa um pouquinho diferente eu vou explicar o que acontece nos dois violões só que eu vou propor uma forma de unir os dois então você que só tem um violão e quer tocar essa versão acústica você vai conseguir pra quem não conhece como é que se toca nesse vídeo aqui eu faço uma explicação detalhada eu toco um pouquinho depois eu paro depois eu explico o que é que eu fiz ele é mais indicado pra quem quer entender como é que se toca a música se você só quer ver a tablatura a cifra, enfim, as informações aí tem um outro vídeo que você deve ver que ele vai se chamar Tocando junto Pais e Filhos no Violão esse vídeo vai sair um dia depois desse que você está vendo aqui e quando ele tiver sido publicado o link vai aparecer aqui em cima e também vai estar lá embaixo na descrição cara, são quatro sequências para a gente tratar nessa música a introdução e o primeiro verso depois o segundo verso e o último verso que eles têm estruturas um pouco diferentes a ponte e o refrão primeiro sobre aquele riff inicial que na versão original é ou seja, dividido em duas partes uma aqui embaixo e outra aqui em cima no acústico MTV quem tocou isso foi o Dado na versão elétrica foi o Renato e o Dado resolveu fazer uma coisa diferente essa segunda parte em vez de fazer aqui em cima ele fez aqui o que deixa o som um pouquinho diferente porque aqui você está com a corda Si pressionada e sobram as cordas Ré e Sol aqui vai sobrar a corda Sol e também a corda Si deixa eu tocar aqui eu já vou explicar então um, dois, três o começo é igual lá na 0, 2 e 3 corda Si 1, 3 e 5 que você faz com esses dedos aqui vai tocando com o dedão aqui no baixo na corda Lá e com o indicador aqui embaixo vocês estão vendo que eu estou com a palheta entre o indicador e o médio é porque em alguns momentos a gente vai ter que tocar dedilhado nessa música se você quiser pode tocar só com o dedo mas eu vou fazer como o Dado faz no acústico ele deixa a palheta presa que na hora de tocar um dedilhado ele tira a palheta então vamos voltar aqui indicador aqui na Sina 1 e a Lá solta depois muda para o mindinho na Sina 3 faz a Lá na 2 depois com os mesmos dedos Sina 5 Lá na 3 o que eu estou fazendo aqui? eu estou, ao contrário da versão original eu estou pegando o meu indicador e eu estou raspando nas outras cordas tipo assim eu deixo principalmente a corda sol tocar junto porque essa levada é um pouquinho mais solta do que na versão elétrica aí aqui agora vai ser a gente vai ficar sempre com o indicador e o mindinho Ré na 7, Mi na 8 Ré na 4, Mi na 5 e Ré na 5, Mi na 7 e aqui é aquela mesma coisa a gente vai raspar nas outras cordas principalmente quando a gente chegar aqui no final porque aí entra em Sol maior e isso aqui é o Sol maior é Sol, Si e Si aqui também então ó entendeu? então quando você toca aqui embaixo na Mi você toca um pouquinho mais forte você raspa para cima com o indicador e outra coisa tem essa levada aqui porque você está misturando a frase com um acorde que você está tocando por isso que dá para cantar só tocando isso daqui mas ainda assim eu vou explicar o que o Renato faz o Renato faz isso aqui ó ele toca sem palheta 1, 2, 3 e e e cara e essa batida ela é bem solta ele toca de várias vezes está improvisando ao longo da música mas você pode seguir essa do jeito que eu toquei então cara é um Dó maior aqui aí ele faz a mesma coisa ele pega o polegar aqui em cima o indicador aqui toca os dois na direção oposta tocando o acorde inteiro evitando a corda Mi depois ele faz o Zé com quarta que ele toca no acústico inteiro praticamente nesse formato e o Sol normal às vezes ele dá uma batida nas cordas também então você pode fazer assim ó com aquela frasezinha fica mais característico da música então eu acho que fica mais legal tocar daquele outro jeito no tocando junto a ela que eu vou usar vamos falar da ponte que é a sequência que vem logo em seguida cara na ponte o dado faz um arranjo muito parecido com a versão elétrica dois um dois três e esqueci de pegar a palheta tava tocando sem ela cara vamos lá esse comecinho aqui é igual da versão original a gente fica com a Si na 8 com o anelário médio vai tá lá na 8 a gente toca a corda Sol junto só que ao contrário da versão elétrica que ele não dedilha ele vai tocando com essa mesma batida que o Renato tocava lá no verso aí tira lá da 8 e bota lá na 7 cuidado pra não tocar a corda Ré com o indicador você pode puxar tanto a Si quanto a Sol desce aqui ó mesma história só que lá na 3 e Si na 5 e Sol solta agora pra fazer o Si menor com 7 você pode prender a corda Sol aqui na sétima casa e agora com o indicador você toca aqui no indinho a Si na 7 com o anelário a Sol na 7 você pode tocar a Ré solta que agora ela faz parte do acorde e com o médio você prende a Mi na sétima casa então essa primeira parte fica agora ele vai fazer um esquema que vai ser assim ele toca o acorde primeiro um Lá menor com sétima que não é com sétima na versão original aí ele toca e dedilha e a mesma coisa com Ré só que ele toca o Ré normal e depois ele tira o Mizinho fica um Ré com 9 eu vou repetir agora devagarinho só que eu vou fazer uma outra coisa eu vou tentar pegar a palheta pra tocar esse final esse dedilhado um, dois, três e... cara, o Renato ele toca com a mesma batida só que ele faz uns acordes bem interessantes ele vai fazer o Fá dessa forma que é um Fá com 9 o Anelar na Mi na 8 o Mindinho na Lá na 8 depois o médio na Ré na 7 e o indicador na Mi na 6 e ele toca até a corda Si todas as cordas a batida é a mesma do dado os dedos são os mesmos também depois você cai tudo em uma casa só que você tira a corda Sol e não toca a corda Ré e a partir daí ele segue os acordes cara, normal Dó Si menor com sétima Lá menor com sétima Lá fora aí ele dá um crescendo assim depois e volta fechou? escolhe uma das duas mas eu acho que a do dado fica mais bonita então é com ela que eu sugiro que você toque não tem muito como mesclar as duas elas são muito parecidas elas são complementares eu acho que o violão do dado é mais legal agora eu vou falar do refrão essa é a sequência mais manjada mais fácil que tem nessa música os acordes, velho Sol Dó Mi menor e Dó só tocar os dois tocam da mesma forma com a mesma batida um, dois, três e nem precisamos gastar tempo aqui cara, só tem um porém que eu queria falar sobre o refrão no segundo refrão o dado vai fazer um arranjo é uma coisa mais ou menos assim ele tira isso de uma guitarra que tem na versão elétrica e aí ele transpõe isso pro violão e faz com essas duas fazendo Mi na 10 e Sol na 12 usa os seus outros dedos aqui pra fechar Sol e Si pra abafar elas desce duas casas aí primeiro ele vai fazer aqui Ré na 9 e Sol na 8 mesma história usa os dedos pra abafar as outras cordas aí cai aqui Mindinho na Si na 5 anelar na Ré na 5 prende sobe duas casas aí repete o começo agora faz com a mesma história aqui Mi na 5 e Si na 8 e agora faz Mi na 3 e Si na 5 indicador e Mindinho aqui e com as outras sempre abafando as outras cordas tá, mas eu vou propor um outro jeito de tocar isso daqui que é misturando acordes com esse arranjo a ideia é mais ou menos isso aqui 1, 2, 3 e fica legal, né véio ó, o que eu tô fazendo? tô fazendo um Sol desse jeito aqui, ó faz o Dó maior sobe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas e aí você pega o Mindinho e coloca na Mina 10 e toca todo mundo inclusive a corda Sol solta você tem um Sol maior aqui então, ó agora o Dó maior é a maior sacada aqui, ó o que você faz? faz um Sol maior sobe 1, 2, 3, 4, 5 casas só que o segredo aqui qual que é? com o teu indicador você bloqueia a corda Ré pra ela não tocar e o resto você toca todo mundo inclusive a corda Sol aí faz o Mi menor normal e o Dó você faz assim, ó que é um formato aquele mesmo que a gente faz o Fá maior aqui que você faz ele sem pestana então é como se você estivesse fazendo aqui um Dó maior com pestana só que você tira o teu indicador prende a Si na oitava casa com o dedão prende o Misão com esses dedos aqui você prende o Misinho e ó e segue opa então eu sugiro tocar o segundo refrão dessa forma que é um jeito de misturar os dois violões só tem mais uma coisa pra gente falar agora que é o segundo verso e que tem uns solinhos diferentes da versão elétrica o Renato Russo vai fazer uma coisa muito simples ele vai tocar só em power chord ele faz o Dó aqui na décima casa oitava na verdade depois ele sobe pra décima pra fazer o Ré e ele faz uma jogada de Fá pra Sol então fica assim 1, 2, 3 e claro que você pode fazer aqui também por algum motivo ele quis fazer aqui em cima mas dá no mesmo fazer aqui embaixo e tem uma outra coisa às vezes ele vai pra um Si bemol pra puxar o Dó então ficaria assim é isso cara o verso inteiro e o dado ele faz uma frase principal e uns solos ali no meio essa frase principal vai ser assim 1, 2, 3 e o que a gente fez aqui slide na corda rega 3 pra 5 com o médio aí com o anelar toca Si na 5 faz a mesma coisa duas casas pra cima então fica de novo só que dessa vez a gente vai tocar a Si na 5 uma casa atrás pode botar o indicador e aí faz essa frase aqui que é uma frase meio complicadinha eu tô fazendo com o mindinho você pode fazer com o anelar também ó Si na 8 faz um Ré aqui pra Si na 11 e solta aí toca a Sol na 10 e a Si na 8 de novo então fica então devagarinho vai ficar assim 1, 2, 3 e tá só que aí cara você deve lembrar que ele faz uns solinhos eu peguei 3 frases tem uma outra ali que eu não consegui escutar direito eu vou tocar ela primeiro aqui depois eu vou explicar como é que eu acho que você pode tocar isso a primeira seria assim ó como é que você toca isso? pega o teu indicador prende Sol e Si na terceira casa depois com o seu anelar você vem aqui pra Ré na 5 então a emenda da frase com o Sol ficaria assim e aí volta agora vem outra frase começo é igual toca duas vezes aqui Si e Ré na 3 a Sol a Ré na 5 só que aí tem essa jogada duas vezes Si e Sol na 3 toca uma vez abafa as cordas toca uma vez e toca mais uma é uma levada sabe? então a emenda ficaria de novo agora é um Sol um pouquinho mais complexo como é que ele fez? então estava na frase e aí você faz assim toca a Ré na 3 aperta na 5 depois você vai tocar Sol na 3 então aí toca a Sol na 5 faz um Bande pra 6 lembrando que a corda Sol no violão como ela é revestida o Bande ele é muito ele é muito fraco então ele não vai muito longe aí toca a Sol na 3 aperta e solta na 5 então e aí Ré na 5 eu estou viajando sempre com sempre com esses dois dedos aqui indicador e o anelar agora que eu vou pegar o médio pra botar Ré na 5 aí anelar na Sol na 5 e depois indicador na Sol na 3 devagarinho ficaria assim mas cara o que você pode fazer nessa sequência é misturar os dois violões então quando tiver mais letra você fica no do Renato então quando ele fizer por exemplo assim quem são meus filhos que tomam vontade aí você muda de violão eu moro com a minha mãe aí volta pro Renato volta pro Dado moro na rua entendeu? aí você fica viajando vai mudando de um pro outro eu vou propor no Tocando Junto uma sequência que misture os dois violões então é isso cara essa foi a aula de Pais e Filhos agora temos todas as versões aqui no nosso canal é Pais e Filhos pra todos os gostos saudações legionários até o próximo como é que se toca no Tocando Junto no Tocando Junto vai durar a e a e a A CIDADE NO BRASIL